Oi, a primeira pergunta que eu quero perguntar é como a ideia desse filme foi nascida. Eu estou muito curiosa sobre isso. Eu queria falar sobre esses filhos que estão perdidos por seus pais, mas às vezes porque os pais querem dar uma outra chance, às vezes é um gesto de amor, é muito complexo. E, ao mesmo tempo, o Brasil, o país e a cidade do Rio foram e ainda estão fazendo um grande processo de transformação. Um monte de construção, um monte de caos, e tudo isso está conectado. A transformação no espaço, na cidade, a mudança das relações sociais e a mudança de vida de cada pessoa. E eu queria falar sobre isso. Então, qual tipo de foto do Brasil saiu do filme? Uma coisa positiva, uma transformação? Definitivamente não é a foto do Brasil que estamos acostumados a ver. Eu acho que é uma coisa complexa. Você sabe, é bom e ruim. Às vezes é louco, é intensa. É um momento na vida em que as coisas não eram mais o que eram, mas ainda não se tornaram algo mais. Tudo é um grande marco de question. e é um país que está fazendo transformação para o bom e para o ruim. Então, você está feliz de estar aqui em Roma? Estou muito feliz. Estou muito feliz pela maneira que eu sinto que o filme está sendo recebido. Estou muito feliz por estar aqui em Roma. E, claro, estou muito feliz por estar aqui em Roma. Quem não estaria feliz por estar aqui em Roma? Espero que você tenha gostado de estar aqui em Roma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.